Olha só a corajosa que vai sair com o piloto perigoso e nós vamos fazer a nossa inspeção e daqui a pouco vamos fazer um vartinho, já voltamos agora estou olhando a tarra da spa, a tarra da spa e eu fico na mão, acho que é o spa E aí 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 É que o piloto é bom! Tira o tiro! Não, não tem que tirar a porta, não tem que tirar a porta. Fica segurando. Olha lá, a pista do Jaraguá. Vai bem, vamos lá em cima dele. De um galinho com o mar. Olha aqui a minha corpilosa, olha só. Que corajosa, minha corpilosa. Que maravilha! Pena que eu não vá para a menina, tá? Agora deu. É tudo muito pequenininho aqui. Essa é a minha comida. Oficial, hein? Já, já a gente vai iniciar o nosso primeiro palco. Tire, olha só um lugar que tá aqui. É tudo muito. É que a gente vai evitar a pressão. Tire, olha só o direto. Tire, olha só. Tire, olha só o dia. Tire, olha só o dia. Tire, olha só o dia. Tire, olha só a mão. Tire, olha só o dia. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal